Já faz muito tempo a gente não se vê A vida não tem mais sentido longe de você Eu lembro com muita saudade aquele nosso amor Eu quero ter você comigo seja como for Eu quero ter você tão perto, tão perto do meu coração A vida não tem mais sentido sem você ou não Vou te buscar Um sonho de amor, quem sabe posso te encontrar Vou te buscar Um mundo de felicidade pra você ficar Já faz tanto tempo a gente não se vê A vida não tem mais sentido longe de você Eu lembro com muita saudade aquele nosso amor Eu quero ter você comigo seja como for Eu quero ter você tão perto, tão perto do meu coração A vida não tem mais sentido sem você ou não Vou te buscar Um mundo de amor, quem sabe posso te encontrar Vou, vou te dar Um mundo de felicidade pra você ficar 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 O amor que aconteceu em mim Aconteceu em nenhuma estrada De repente eu vi o nosso amor nascer Fique-se E morrer de madrugada De repente eu vi o nosso amor nascer Fique-se E morrer de madrugada Madrugada, maldita madrugada Retirou de mim o sonho da mulher amada Madrugada, maldita madrugada Retirou de mim o sonho da mulher amada Oh não, 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 o sonho da mulher amada Aquele abraço a toda a galera de São Domingo do Maranhão Presidente do Edomedo Onde Neto Silva já fez muito sucesso Vai um abraço do cantor Neto Silva O amor que aconteceu em mim Aconteceu em nenhuma estrada De repente eu vi o nosso amor nascer Fui crescer e morrer de madrugada Madrugada Madrugada, maldita madrugada Retirou de mim o sonho da mulher amada Madrugada, maldita madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada Retirou de mim o sonho da mulher amada Oh não, 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 o sonho da mulher amada Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão Mas seus pais não queriam Pra mim e você começar Me proibiram até De na rua nós dois se encontrar E me transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei tão triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vai morar Não me faz chorar Não vai morar Não me faz chorar Tudo que se passou Nós não podemos conversar Tudo que se passou Nós não podemos conversar É com muito amor e carinho Eu canto pra você, mano é branco Essa canção que eu sei que você gosta É por isso que eu canto Neto Silvio esquece o nome Pra meu amigo mano é branco E Dona Pedrinha De hoje em diante Eu posso até correr de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Eu posso até correr de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão Mas seus pais não queriam Pra mim e você começar Lhe proibido até De na sua nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei tão triste Foi quando você veio Se despedir de mim E da sua boca eu beijei Não vai morar Não me faz chorar Do que se passou Nós não podemos conversar Do que se passou Nós não podemos conversar É pra meu amigo Manda branco Lá do Maranhão E da sua boca eu beijar É pra mim Garçom, olhe pelo espelho A dama de verdelho que vai se levantar De norte e até o cresta Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação Hoje choro de ciúme Se o meu dedo vai fumir Que ela deixa no salão Hoje choro de ciúme Se o meu dedo vai fumir Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Outro homem te abraça Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação Hoje choro de ciúme Se o meu dedo vai fumir Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela deixa no salão Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Outro homem te abraça Au Essa vai para aqueles cabra cachaceiro do todo meu Brasil Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com tanta fé Essa vai me ver pra não chorar Aí esperar você Vou sair e barimbarra Procuro te encontrar E você não me está O que é que eu vou fazer Vou quebrar tudo nessa casa Vou desprezo, a mulher que eu amo Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Pra meu amigo Neto do Amor Velar Lá encorotado meu Maranhão Segurei Netão Vou sair De Barimbarra Procuro te encontrar E você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nessa casa Vou desprezo Vou desprezo a mulher que amo Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Quando bebe Aê paixão Alô Reginaldo Produções Lá de Alto Alegre do Maranhão Um grande empresário Que vai o abraço do Neto Silva Valeu meu garoto O que é que eu vou fazer? Que sem você sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser infeliz E pra começar Eu já terminei Diversão do dia Desses dias e agonia Dessa vida que passei Alô Railane A princesinha do forró Aqui vai o abraço carinhoso De Neto Silva E Alan dos Teclados Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei Do que ontem passei Longe sem você Agora eu vou Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser infeliz E pra começar Eu já terminei De pensar no dia Desse e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser infeliz E pra começar Eu já terminei De pensar no dia Desse e agonia Dessa vida que passei Mudou minha vida Meu jeito de ser Até seu perfume Lembra você Já não suporto A tua ausência A sua repousa A sua diferença Já não suporto A sua ausência A sua repousa A sua diferença Foi você que mudou a minha vida Mudou minha estrutura E o meu jeito de ser E hoje eu vejo no meu quarto Uma pauta e o meu quarto Só me faz lembrar você E hoje eu vejo no meu quarto Uma pauta e o meu quarto Só me faz lembrar você Aguenta coração Aquele abraço Aquele abraço Que cantou Neto Silva A toda a galera Do Gonçalo Dias Alô Gonçalo Dias Neto Silva tá chegando aí Mudou minha vida Meu jeito de ser Até seu perfume Lembra você Já não suporto A tua ausência A sua repousa A sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua repousa A sua indiferença Foi você que mudou a minha vida Mudou minha estrutura E o meu jeito de ser E hoje eu vejo no meu quarto Uma pauta e o meu quarto Só me faz lembrar você E hoje eu vejo no meu quarto Uma pauta e o meu quarto Só me faz lembrar você E hoje eu vejo no meu quarto E hoje eu vejo no meu quarto Uma pauta e o meu quarto Só me faz lembrar você E hoje eu vejo no meu quarto É mais um show de celeste ao vivo A cidade de São Luís A cidade de São Luís do meu Maranhão E vai pra todo o pessoal da Bahia Sentimental eu sou Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tenho um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E se achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental É tudo ao vivo Sentimental eu sou 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 Diz, como ele é, sentimental Romântico é sonhar, eu sonho a ser Cantando essas canções, para quem ama igual a mim E se achar alguém, como eu beijei Verás que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Alô, Mato Grosso do Sul Pode beber Deixa me contar o que você quer ir embora Oi, se prepara pra amanhã cedo partir Não é preciso com você, não brigarei Eu só te peço, não vá sem se despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu completei Mais um presente, mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei Que a traição, presente de aniversário Sem tempestade, você preparou pra mim Quando tiver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-se o pedido Me abraça agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite, quero dormir no teu braço Eu pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite, quero dormir no teu braço E pedirei pra Deus me matar dormindo Que a traição, presente de aniversário E atende tudo, quero fazer-se o pedido Me abraça agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite, quero dormir no teu braço E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite, quero dormir no teu braço E pedirei pra Deus me matar dormindo Não, não vai embora, por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço esse cacico Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, é pelo tanto do abraço e do teu beijo Só no seu corpo é que encontro o meu desejo Dois de perder, eu posso até morrer de tudo Olha, eu sem você só com uma noite sem luar Sou passarinho, sem serinho pra posar E seus olhos me brilharem de emoção Olha, eu só com uma noite sem luar Olha, eu sou agora que revelo meu segredo Mostra as mulheres, vamos ver, eu estou com medo Eu sei você e a nossa solidão Olha, é pelo tanto do abraço e do teu beijo Só no seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de tudo Olha, eu sem você só com uma noite sem luar Sou passarinho, sem serinho pra posar E seus olhos me brilharem de emoção Olha, eu só agora que revelo meus segredos Mostra as mulheres, vamos ver, eu estou com medo Tentei você abraçar a solidão Olha, eu sem você só com uma noite sem luar Estou passarinho, sem serinho pra posar E seus olhos me brilharem de emoção Olha, eu só com uma noite sem luar Outras mulheres não me serve, estou com medo E de você abra essa solidão Essa música é dedica pra todo o pessoal da Bahia Aquele abraço de Neto Silva O cantor mais apaixonado do Maranhão Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Já não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo Morro até só em pensar Esse canto, só o seu nome Quero gritar Mas eu grito, todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E te amo por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto ao infinito Dizer que o teu amor é grande Bem maior do que o meu próprio grito Mas se falo bem baixinho E não conto pra ninguém E não conto pra ninguém E pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto ao infinito Dizer que o teu amor é grande Bem maior do que o meu próprio grito Mas se falo bem baixinho E não conto pra ninguém Nem pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Pois eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Já não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou de prensa e levo o meu amor Nas mãos para lhe dar Já não durmo Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só o seu nome Quero gritar Mas eu falo Todo mundo De repente vai saber Que eu morro E eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto ao infinito Dizer que o teu amor é grande Bem maior do que o meu próprio grito Mas se falo Todo mundo E não conto Pra ninguém Nem pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Eu grito só Que eu Eu grito só Legenda Adriana Zanotto